Olá galera tudo bem com você para você que tá chegando agora tá seja bem vindo ao canal aí para você quer ganhar dinheiro sempre sendo garantido fica no vídeo até o final beleza meu WhatsApp tá na descrição do vídeo meu grupo do telegram tá na descrição do vídeo se você quiser chamar lá só vocês vim aqui na descrição tá e clicar no link que vocês entra em contato comigo tá meu WhatsApp tá na descrição e o grupo do telegram também tá agora bora lá para o vídeo vídeo galera esse cliente que me passou a banca dele ele vai colocar dinheiro aqui tá enquanto ele não coloca vem fazer um vídeo aqui para vocês aqui ele tá só com 31 centavos aí tá se ele tivesse com dinheiro aí tropa que que eu ia fazer aqui para mim ganhar dinheiro sempre sendo garantido para ele primeiro eu vim aqui ó eu ia vir aqui embaixo aqui tá eu ia vir aqui embaixo e que que eu ia fazer aqui para ele ganhar dinheiro sem garantido tá eu ia clicar aqui no jogo do Arsenal beleza e eu ia apostar a banca dele toda aqui no Arsenal eu ia aplicar eu ia colocar a banca dele toda aqui no Arsenal tá antes do jogo começar a odd tava de 275 já que ação não fez um gol agora a odd tá de 1 e 61 mas a senão ganha aí tá então vamos ficar no vídeo aí até o final para você ver quanto que ele ganhar se ele tivesse mil reais eu ia colocar mil então ele ia ganhar 610 reais de lucro aí tá se ele ele tivesse 100 reais eu ia colocar o 100 e ele ia ganhar 61 reais de lucro tá então bora esperar o jogo aí terminar para vocês ver como que é garantido aí beleza bora deixar o vídeo rolando aí tá bom galera e fica no vídeo aí até o final tá para você que quer esses jogos garantido aí só me chamar meu grupo do telegram tá na descrição do vídeo e meu whatsapp também tá então bora ganhar dinheiro 100% garantido beleza a odd aqui já baixou para 157 já estamos aqui quase terminando o primeiro tempo beleza estamos quase terminando o primeiro tempo eu tô dando os cortes aqui galera no vídeo para o vídeo não ficar muito grande mais tá porque cada jogo desse aí dura 12 minutos então vai ser 12 minutos de vídeo então para não ficar cansativo aí eu tô dando uns corte aí tá para o vídeo não ficar muito longo aí escantei agora e agora tiro de meta beleza já já eu volto aí beleza e pronto galera primeiro tempo aí terminou tá começando o segundo tempo igual vocês estão vendo aí já já eu vou dar uma volta aí com a vitória do ar se não para vocês vêm igual vocês e o áudio estava de 1 em 61 então se eu colocar essa banca toda do cliente ele já ia ganhar 610 reais de lucro aí só nesse jogo tá E aí galera hoje já baixou para 180 de um erro aqui no vídeo ao vivo aqui mas é normal e é assim galera que a a gente ganha a gente ganha dinheiro tá então aqui a gente vai fazendo steak e vai fazendo vai fazendo vai então com banquinha de senha aí cara só com um jogo desse aí você consegue fazer e 300 400 reais brincando então é muito lucrativo aí tá falar já baixou para o em 36 se você quiser esses jogos garantidos assim galera meu WhatsApp tá na descrição do vídeo beleza meu grupo do telegram também tá na descrição do vídeo tá chama lá bora ganhar dinheiro aí sem porcento garantido beleza o jogo aqui termina com 10 minutos aliás com 12 minutos já tá em 9 e 42 12 minutos aliás com 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 12 minutos aliás